Inglês de minuto. Aulas rápidas, sem enrolação. A, an. Como usar? A, an. Significam um ou uma. Eu uso a antes de palavras que começam com som de consoante. A door. Uma porta. A car. Um carro. A cup of tea. Uma xícara de chá. A woman. Uma mulher. Veja que todas as palavras depois de a têm som de consoante. Elas começam com som de consoante. Eu uso an antes de palavras que começam com som de vogal. An apple. Uma maçã. An animal. Um animal. An umbrella. Um guarda-chuva. An ice cream. Um sorvete. Veja que todas as palavras depois de an começam com som de vogal. A regra para a, an, não é ortográfica. Ela é fonética. Então, preste muita atenção nos sons das palavras. E não como elas são escritas. Veja esse exemplo. A house. Uma casa. An hour. Uma hora. Veja em an hour. Por que estou usando um an antes de hour? Se hour começa com um h. Você me diz, poxa, mas hour é consoante. Por que estou usando an? Novamente. An eu uso antes de palavras que começam com som de vogal. A palavra house começa com som de consoante. Então, a house. Então, veja o h de hour. Ele é mudo. Então, a palavra hour não começa com som de consoante. Começa com som de vogal. Por isso, eu uso an e não a. Agora, mais um exemplo com esse h mudo. He is an honest man. Ele é um homem honesto. Honest. O h de honest é mudo. Então, essa palavra começa com som de vogal. Então, eu uso an. He is an honest man. Mais um exemplo. An umbrella. Um guarda-chuva. A university. Uma universidade. A university. Mas, teacher, university começa com o u. Então, por que estou usando a no lugar de an? Lembrando, eu uso a antes de palavras que começam com som de consoante. A university. Uma universidade. Esse u de university. O som do u, nesse caso, não é considerado um som vogal. Ele tem o mesmo som do y da palavra u. Então, esse y, y, não é considerado um som vogal em inglês. No exemplo de cima, an umbrella. O som de umbrella. Primeira sílaba. A umbrella. Isso é um som vogal. Mas, u de university. Não é considerado um som vogal em inglês. Mais alguns exemplos. Verifique que o som da primeira sílaba é y, y, y. Mais um exemplo. An orange. Uma laranja. A one-legged man. Um homem com uma perna só. A one-legged man. Você me pergunta novamente. Mas, teacher, one, começa com a letra o. Então, é vogal. Eu tenho que usar an one. Não. O som do o, nesse caso, não é considerado um som vogal. Ele tem o mesmo som do w, da palavra woman. Então, é w. Esse som do w, do one, não é considerado um som vogal em inglês. No exemplo de cima, an orange. O o do orange é considerado um som vogal. Mas, o som de baixo. One. One. Esse w não é som vogal em inglês. Espero que você tenha gostado das dicas. Dê um like e compartilhe com os amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo. See you next video. E aí Obrigado.